Fala pessoal, bom dia! Tô acompanhando aqui agora a Gaúcha. A Gaúcha, pra quem não sabe, é a principal rádio do Rio Grande do Sul, é a mais tradicional. Até sugiro quem realmente quer ver notícia do Rio Grande do Sul, acompanhe pela Gaúcha no YouTube. É uma rádio muito famosa, na internet tem imagens, como o Jovem Pan, que agora também tem TV. A Gaúcha tem um conteúdo muito bom, muito completo na internet também. E as notícias feitas por Gaúcho mesmo. Eu acho que muitos emissores estão lá, fazendo a cobertura, usando a estrutura legal, mas a Gaúcha é 100% o Rio Grande do Sul. Quem quiser ver mesmo notícia, sentir mesmo o que tá passando agora os Gaúchos, a Gaúcha, pra mim, ainda é o melhor veículo de informação. E aí começou ontem uma conversa em rede social, aqui no grupo também. Tem muitos Gaúchos aqui no grupo, eu acho que depois de São Paulo, Rio Grande do Sul é a que mais tem presença nos meus grupos de WhatsApp fechados. Sobre a cidade de Imbé, pra quem não sabe, a Imbé é uma cidadezinha que fica aqui no vitoral norte, Gaúcho, quase norte, né? Ali na região de Osório, do lado de Tramandaí. E o prefeito de Imbé colocou a cidade em calamidade pública, sendo que a cidade ela não é, ela não foi atingida pelas enchentes do Rio Grande do Sul, né? Geralmente foi ali da região da Grande Porto Alegre, Vávio do Taquari, região central, agora no sul, né? Por conta do escoamento da vagoa dos patos, então as cidades lá estão enchendo, as cidades que estão na rota do escoamento da água. Elas começaram agora a encher, a transbordar, deixar as casas, enfim, tem mais previsão de chuva, então o cenário não é dos melhores ainda, né? Mas Imbé fica na contramão das cheias, ali junto com Tramandaí, com Osório, com Torres, começa a subsentir do norte e mesmo assim o prefeito decretou situação de calamidade pública. Ele alegou que tem muitos gaúchos indo pra Imbé e que a cidade não tem uma estrutura pra receber os gaúchos e que esse decreto vai viabilizar uma grana pra isso. E aí o prefeito entrou ao vivo na gaúcha, eu acompanhei a live, cara, e por mais que ele tentasse justificar o motivo da calamidade, de colocar a cidade na calamidade, mesmo ela não estando entre as cidades destruídas, cara, não se via uma alma defendendo um ou outro gato pingado, os próprios moradores de Imbé ali na live dizendo que é uma vergonha, dizendo que, pô, tu vai tirar recursos de uma cidade que realmente precisa, vai dividir uma fatia que a tua cidade tá de pé, tá seca, por mais que tenha um argumento que tu vai receber aí os gaúchos que tem em casa aí ou que tem parentes aí, tu vai, tu vai, tu não montou um abrigo, tu não tem aí um hospital de campanha, tu não tem um centro de receber, porque é que tu tá botando a cidade em calamidade. Então os próprios gaúchos de Imbé, da região, do Rio Grande do Sul todo, o cara, estavam condenando a prática desse prefeito. E eu vou aqui ver pra vocês aqui algumas coisas que eu vi, aqui o próprio site da Gaúcha, aqui na internet, e vamos tirar nossa própria conclusão, né? Vamos lá então aqui, ó, Imbé decreta estado de calamidade pública após receber ondas de gaúchos vindo das regiões metropolitadas, das regiões atingidas pela chuva. O município do litoral norte não foi afetado diretamente pelo desastre climático, mas defende que está sofrendo efeitos indiretos da crise, mais de 5 mil pessoas buscaram refúgio na cidade, nos últimos dias, segundo o prefeito Icky Vedofato, eu acho que é isso. Aqui tem um vídeo, um pouco aqui, um vídeo desenvolveu. O prefeito de Imbé, Luiz Henrique Vedofato, o prefeito está decretando estado de calamidade pública para garantir a manutenção do atendimento dos serviços básicos. Deixa eu entender, prefeito, até onde, eu sei, felizmente, Imbé não está, né, numa área de risco, né, não há nenhum indicativo da defesa civil, enfim, de que tem algum problema grave, graças a Deus, felizmente, aí no litoral norte, o senhor, é claro, é Imbé. Por que decretar estado de calamidade pública, prefeito? O que está acontecendo exatamente. O que está acontecendo exatamente, por favor. Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes aí da Ligaúcha. Vocês têm razão, sim, graças a Deus, né, a nossa cidade, ela não foi atingida diretamente, né, por esse evento climático catastrófico que atingiu o nosso estado aqui, uma boa parte dos gaúchos também sendo atingidos de maneira direta. A gente tem notícias aí por fontes da imprensa, vocês também divulgaram, mais de 200 mil desabrigados, né, nas cidades da região metropolitana e também da Serra, né, e que nós aqui tivemos, pela graça de Deus, né, a condição tranquila aqui em relação a esses eventos climáticos, mas a consequência dessa catástrofe se dá de maneira diversificada na região e no estado inteiro, dá pra se dizer dessa forma. Pode adiantar um pouquinho, tá? Que são 36 minutos e aí fica inviável. Que nós estamos mantendo, né, que talvez não diretamente afetados pela inundação, estão afetados pelo fato de não ter água, de não ter luz nas suas residências nessas cidades e que vem de maneira voluntária pra cá, como a gente recebe durante todo o verão, no período de veraneio também, durante o inverno, nos finais de semana e feriados, né, essas pessoas que vêm com condição, né, de poder vir aqui também fazer o seu lazer, buscar, né, sem roupa, sem condição nenhuma, muitas pessoas atônitas, assim, é porque não tem nem noção de como vai ser o seu futuro. Então, hoje, a gente estima pelos dados da defesa civil, né, que foram calculados até a noite de ontem, pelos atendimentos que têm sido feitos por nós aqui, que nós tenhamos desses 200 mil desabrigados da região metropolitana externa, tá, a gente tem aqui em Bé mais de 5 mil pessoas, e esse número, ele é calculado com base nos atendimentos que a gente tem na região metropolitana e na população que estamos procurando aí. Deixa eu entender um pouco, por mais que o senhor tenha os dados, o embasamento que o senhor traz e a explicação do porquê desse decreto de calamidade pública, ainda me soco com estranheza isso, porque a gente está falando de um município que não teve um impacto direto dessa tragédia que a gente está acompanhando em boa parte do Rio Grande do Sul. Então, eu queria entender, o senhor mencionou há pouco de 5 mil pessoas que estão na cidade. 5 mil. Esse é o dado que a gente tem de ontem. Sim, são 5 mil pessoas, elas simplesmente deixaram os seus locais aqui em Porto Alegre, região metropolitana, e foram para os seus apartamentos, para as suas casas no município de Imbé, ou são pessoas que estão, são pessoas que simplesmente foram e não tem onde ficar aí, porque como essas pessoas saíram daqui sem ter onde ficar no litoral, isso eu não consigo entender. Não, são dois tipos de público que acabaram lutando no litoral, aqueles que foram recomendados a vir para cá e que de alguma forma indireta foram atingidos pela consequência do desastre, como é o caso dos munícipes de Porto Alegre, que é o prefeito de Porto Alegre, ele recomendou às pessoas que deixassem as suas residências, aqueles que tinham. Tá, enfim, para adiantar, não se estender muito no vídeo, eu já vi já essa live, eu vi na verdade quando ela passou, foi ontem, ontem à noite, então muita gente que tem casa na região metropolitana de Porto Alegre, ou que tem um parente que mora no litoral, que tem a casa, estão indo para lá, isso é normal. Minha tia, irmã do meu pai, falecido pai, oferecia a minha casa de jaguaruna para ela, se ela quiser vir para cá, por conta das cheias, ela mora em Sarandim, em Porto Alegre, está bem difícil, ela disse ontem. A casa que ela está, que é a casa da minha prima, não foi avagada, mas está perigoso, está meio terra sem lei, está sem água, sem luz, dificuldade de encontrar comida nos mercados, enfim, está bem complicado, então, eu cedi por mais de uma vez a minha casa para ela, mas ela por enquanto ainda está relutante, não quer vir. É muito normal, a gente que mora aqui no litoral, ter uma casinha no litoral, ter casa no litoral não significa que a pessoa seja rica, é muito normal a pessoa ter uma casa, um apartamento, ter um terreno, um lote, levar uma casa daqui para lá, mas enfim. Então, essas pessoas que estão indo para Imbé, geralmente são pessoas que têm casa, já têm residência no município de Imbé, pagam IPTU, pagam água, pagam luz, pagam os impostos e usam a casa para veraneio, para a temporada. Essas pessoas agora, é claro, se elas têm uma casa, como se fosse uma casa de reserva, se elas têm uma casa, elas têm um imóvel, numa cidade de litoral, em outro lugar, na qual a casa mesmo, a principal, não foi atingida, elas vão para lá. Aconteceu isso aqui muito na pandemia, a pandemia, quando deu aquela restrição, que não podia isso, não podia isso, não podia sair de casa, muita gente foi para o litoral, muita gente ficou, nem voltou mais embora, muita gente ficou há um, dois anos e agora que voltou, muita gente idosa, que pediam-se para os idosos ficarem mais restritos, então os idosos foram para lá, então tinha muita gente aqui em Jaguaruna. Mesma coisa com o município de Imbé. A estranheza é que Imbé já registra esse aumento de público no verão, os veranistas vão para lá, eles têm casa, esses que estão indo têm casa, os que não têm casa estão indo para a casa de quem tem casa, isso não se pode proibir, porque é Brasil, tu pode ir e vir, isso é lei de ir e vir, tu não pode ser impedido de entrar em algum lugar no território nacional, tu sendo brasileiro, então elas vão para onde quiser. Então o prefeito alegou que a cidade está recebendo muita gente, demais, mais do que ela comporta, não acredito, porque aí já é opinião, porque o verão também tem bastante gente, o verão tem muito mais do que essas 5 mil pessoas, e além de Imbé, Tramandaí que é uma cidade muito maior, muito mais relevante, no litoral não decretou calamidade pública, porque não foi só Imbé, teve torres, teve cidreira, tem ali as praias de, a torres que é muito mais conhecida em relação a Imbé, então até aqui a nossa praia é Jaguaruna, Balneário Rincão, Balneário Arroio do Silva, Gaivota, que recebe muito gaúcho, Garopaba é uma cidade tomada por gaúcho, tu quer ver gaúcho, tu não vai no Rio Grande do Sul, tu vai em Garopaba, então as nossas praias, muitos gaúchos tem em casa, que estão vindo muito para cá, os que foram atingidos, que estão naquela área de estresse, que estão com dificuldade de água, de luz, e até os prefeitos estão sugerindo isso, quanto menos gente lá, é uma preocupação a menos, que nem a gente, cara, eu vou ficar aqui para cuidar da casa e tentar ajeitar, cuidar, fiscalizar, vigiar minha casa, mas eu vou ficar mais tranquilo se a minha mulher e meus filhos forem para o litoral, o prefeito sugeriu, quem tem casa ou quem tem parente no litoral, por favor vá, é uma pessoa a menos para nós aqui nos preocuparmos, vai dar uma, vai dar uma, não vou dizer esvaziada, uma diminuída no estresse, então aqui, Jaguaruna aqui, final de semana a praia nossa vai estar cheia, gaúchos vindo para cá, Garopaba, Laguna, Farol de Santa Marta, as praias aqui do sul, Rincão, estamos recebendo também os gaúchos, e muitas das casas realmente são deles, propriedade pago em PTU, e muitos porque tem parentes, assim como eu tenho a minha tia, que eu ofereci a minha casa para ela, não tem problema nenhum nisso, agora decretar calamidade por conta disso, e aí eu vi, eu entrei no Instagram, do perfil da prefeitura de Imbé, e eu queria ver mais ou menos o que a população, de Imbé mesmo, a minha, o que o povo está falando sobre isso, queria compartilhar com vocês, para a gente tentar entender um pouquinho e ver se, deixa eu ver se eu tenho aqui o, onde é que está o WhatsApp, eu tentei aqui, vamos lá, primeiro comentário, no verão vocês vão receber 10 mil turistas, ok, agora para ajudar as cidades, pessoas totalmente atingidas como refúgio, não, um botou calamidade pública, oi? O outro botou, prefeito querendo colocar a mão em dinheiro, mas as custas da tragédia, que passou longe do município, o outro aqui botou no Instagram também, calamidade pública, por quê? Está muito calor aí? Queremos saber a justificativa? Aí, ofendeu aqui, né? Um botou, estou acompanhando essa história de longe em Imbé, é a minha preferida aqui no Sul, me entristeceu isso tudo. Tomem vergonha na cara, prefeito oportunista, uma escreveu aqui também. Por que não decreto calamidade no verão também, oportunista? Amo Imbé, meu marido se criou aí, vamos direto, mas que me envergonha essa atitude da prefeitura, convenhamos. Uma que botou apagar um vídeo de pronunciamento oficial sobre Imbé estar em calamidade pública, em direta, e deu uma entrevista desastrosa à Rádio Gaúcha ontem, para justificar a falta de empatia e solidariedade nesse momento em que existem pessoas que perderam tudo. Suas casas, seus sonhos, seus animais e seus entes queridos, memória afetiva. A cidade deveria estar de portas abertas para receber essas pessoas. Inclusive, muitas pessoas que não estão vindo para cá têm casas aqui, ou só podem vir no verão. Vergonhoso a prefeitura querer usufruir da política nessa calamidade pública. Tenho amigos e conhecidos de Canuas e Eldorado que estão com suas casas submersas. Isso sim é calamidade. Quantas vidas valem o lucro, prefeito? Não se contentaram com os royalties do petróleo que receberam? Outro botou, o prefeito já largou do cargo? Outro botou, escrotice é tanta que a live de ontem foi retirada do Insta. Não aguentou o tirão. Outra botou, por que não decreto calamidade no verão também? Um botou aqui, tive triste ver que a única é uma cidade que não poderá comemorar seu aniversário quando está arrasada, a pronto de ter sido decretado estado de calamidade pública. Espero que tudo fique bem. Bah, se puxaram no decreto. Isso é gaúcho mesmo, hein? Se puxaram no decreto. Estou com vergonha demais de falar que moro em Embé. Depois disso, camarada, calamidade, o que a Canuas está passando? A falta de vergonha, bom senso, passou longe daí. Então, foi algumas opiniões que eu tirei, que printei direto do Instagram da prefeitura oficial de Embé. Mostrei para vocês o trecho ontem na entrevista do prefeito, alguma coisinha com a gaúcha. E, realmente, caralho, 99,9% estão discordando com o prefeito. Quem tem em casa em Embé tem todo o direito de ir, seja no verão, seja no inverno. Quando tu compra um imóvel numa cidade, tu não precisa ir só naquela época, naquela data do ano. As nossas cidades aqui também estão recebendo muitos gaúchos. Cara, eu não vou dizer assim, ó. As cidades aqui que estão recebendo os gaúchos, de certa forma, vão ter algum tipo de benefício, né? Longe de dizer que isso é bom por conta do que está acontecendo, né? Não é isso. Mas, por exemplo, o aeroporto Salgado Filho, né? Que é o maior de Helda Capital, que está debaixo d'água, vai transferir muitos voos para outros aeroportos aqui da região, né? Ontem estava dando um jornal que vão ser divididos entre alguns municípios do Rio Grande do Sul, Caxias, Pelotas, Santa Maria, alguma coisa de base aérea, né? E também vai vir alguns para Florianópolis e alguns para Jaguaruna, que é o meu aeroporto aqui do ladinho. Que é um aeroporto muito pequeno, tem dois voos por dia São Paulo só, que é Latam e Azul, com os voos diários. Parece que vai receber mais seis voos. Não sei se seis voos serão semanais ou diários. Então, de certa forma, o nosso aeroporto vai ser, entre aspas, é claro, né? Beneficiado, por quê? Vai ter mais voos, vai ter mais movimento, vai ter mais movimentação nas lojas, nos barzinhos, restaurantes do aeroporto, pessoal do táxi, pessoal do Uber. Vou colocar aqui a situação de Jaguaruna, que vai receber também, muitos gaúchos também estão recebendo, né? Eu estou indo para lá hoje e eu vou constatar isso para vocês. O nosso mercadinho funciona como bastante funcionaram no verão, ele contrata para a temporada, né? O mercadinho costumamente tem lá três, quatro funcionários, cara, o mercadinho contrata 15, 20 pessoas, horário estendido. E o mercadinho trabalha agora no inverno, uma pessoa no caixa e mais um ou dois ajudantes aí fazendo reposição e recebendo. O mercadinho funcionou no ano todo. Com a demanda voltando, agora o mercadinho precisa comprar mais, o mercadinho vai vender mais e o mercadinho terá um movimento dos gaúchos que têm condição de estar lá, de estar aqui, né? A farmácia nossa aqui do nosso bairro da praia, do Arroio Corrente, ela não abre no inverno. A farmácia é no centro de Jaguaruna e no verão, na temporada, o dono da farmácia abre a farmácia para a temporada, né? E para não deixar nós aí sem farmácia, não ter que ir no centro da cidade comprar. Então a farmácia, eu estou acompanhando aqui num grupo que eu tenho, aqui da Jaguaruna, ela está pensando, dependendo do movimento de gaúchos vindo para cá, de abrir a farmácia agora também no inverno. E por aí vai, então aumenta a farmácia, aumenta o mercado, aumenta o consumo, aumenta o comércio, né? E sobre o FGTS, o prefeito disse alguma coisa para ter acesso no FGTS. Cara, o gaúcho que mora, que tem a sua residência cadastrada nas cidades que foram devastadas pelas cheias, Canoas, Grande Porto Alegre, Vale do Taquari, enfim, eles podem ir para o Maranhão. O FGTS, os abonos, os bolsas família, é feito em cima do CPF da pessoa, né? Em cima do endereço que ela postou. Então ela pode ir embora para o Maranhão, para o Piauí, e vai conseguir sacar o FGTS, ela vai conseguir sacar o bolsas família, vale gás, esses negócios do governo federal, estadual, enfim. Então não importa onde ela mora. Então essa narrativa que o prefeito disse, que para poder sacar o FGTS, isso, daquilo, também não se sustenta. E o que pegou mais também é porque realmente em Bé vai ter um movimento, em Bé vai ter uma consumação maior em mercado. É claro que num curto prazo, o pessoal indo muito, muitas pessoas indo junto, num curto espaço de tempo, sem uma previsão, num negócio atípico, vai começar a faltar coisas no mercado, na padaria, na verdureira, imposto de gasolina, enfim. Mas daqui a pouco restabelece. Assim que os mercados perceberem essa movimentação, vão aumentar a compra também do mercado, vão aumentar a venda. Vão, de certa forma, ter um cenário positivo de vendas. Então eu não vejo particularmente o município que recebe, como diz aqui o pessoal de Imbé, 10 mil pessoas no verão, receber 5 agora. E sem contar, cara, que é solidariedade, né? Ficou meio chato, sim, botar cidade em situação de calamidade pública. Eu não sei como é que funciona a fatia da divisão. Se quantos mais municípios colocarem calamidade pública, se a verba destinada diminui, né? Se ela vai diluindo, né? Alguns estão também se manifestando em relação a isso. A Tramandaí, que é uma cidade muito maior, no meu ponto de vista, é muito mais relevante que a Imbé, que fica doadinho, dividido por um rio. Não convocou em estado de calamidade pública. Imbé parece que foi a única, né? Que colocou, tá pra colocar, não sei se vai desistir também, vai recuar depois dessa. E como eu disse, né? Muitas cidades do litoral vão receber muitos gaúchos, que já costumam vir pra cá no verão, e só vão agora fazer um movimento de vir agora no meio do ano por conta disso. Então, as cidades, o comércio aqui vai ser aquecido nesse verão. Não sei se isso, no meu entendimento, me coloquem aqui, por favor, comentem se o entendimento de vocês for diferente. Aqui é um canal, estamos dando a opinião. Então, queremos a opinião de vocês. Se realmente há um benefício de comércio de aquecimento, né? Claro, vai o CRAS, o posto de saúde, a farmácia básica, mas nem todo gaúcho que tá vindo pra cá tá vindo doente. Não significa que os gaúchos que estão vindo, estão vindo precisando de medicamento. Eles precisam de um abrigo, precisam de um lugar pra ficar. Eles têm imóvel, é deles, paga o IPTU. Ou se não for deles, eles estão emprestando pra aqueles que não têm. Tem um parente, um amigo muito próximo, emprestando a minha casa. Isso é normal. Eu emprestaria a minha casa pra um parente meu tranquilo, tanto que eu ofereci a minha casa pra minha tia. Se tiver alguém muito próximo do Rio Grande do Sul, que não tem casa, agora a casa foi abaixo, me procura. Amigo próximo meu, Hermínio. Cara, minha casa eu perdi, perdi tudo assim, assim, assado. Tem como tu receber a minha família, a minha mulher e minhas crianças, até eu ficar aqui, e restabelecer aqui. Claro, vamos conversar, não tem problema nenhum. Então, muitos estão nessa situação, cara. Então, direito de ir e vir, o imóvel é deles, pagam impostos, pagam o IPTU, pagam água, pagam a luz. Agora eu vou colocar realmente o município em calamidade pública, sendo que o município não foi diretamente afetado. Então, isso não vejo como certo, concordo com a maioria aqui, não tem o ponto de vista do prefeito, realmente não me convenceu. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que é que pensam sobre essa atitude do prefeito, se é certa, se realmente tem base no que ele está dizendo, se a farmácia básica vai precisar de mais remédio e por isso aí precisou, se vai precisar de alguma verba extra, ou se realmente foi uma bola fora, foi um oportunismo e merece todo o hate que está tomando aí. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, vou trabalhar, até o próximo vídeo, tudo de bom. Está gravando? Bora!